E aqui eu sempre digo, aqui é espaço para dar vez e voz às comunidades. Tem espaço para os problemas das comunidades menos favorecidas que clamam por saneamento básico, infraestrutura, serviços básicos que muitas vezes falham. É hora da bronca da comunidade, desta vez a reclamação vem lá da cidade de Maruim. Moradores reclamam que algumas ruas estão sem água há mais de sete dias. E eu conversei com o telespectador Ivan dos Santos, que relatou o problema, já estava sem saber o que fazer há mais de sete dias sem água nas torneiras, clamando ajuda aqui no Balanço Geral. Põe na tela do BG. Bom dia, Tamiris. Bom dia a todos do Balanço Geral. Tamiris, me chamo Ivan e sou morador da cidade de Maruim. Estou aqui para pedir ajuda a vocês, porque há sete dias, aqui na rua Carlos Santiago e na rua Álvaro Gacês, está sem água. Somente nessas duas ruas. Aí decidi, contrariado, decidi pedir ajuda de vocês. Por favor, ajudem nós. Erivan, muito obrigada por sua confiança, por acreditar no trabalho do jornalismo da TV Atalai, no trabalho de toda a equipe do Balanço Geral amanhã. E assim que eu recebi o vídeo do telespectador Ivan, entrei em contato com a Dezo e horas depois a Dezo enviou uma equipe ao local, foi feito o trabalho, a equipe me explicou que havia uma obstrução, mas a obstrução foi resolvida e aí sim já tem água nas torneiras, Olha que coisa boa, aplaudindo então o trabalho da Dezo, é a força do jornalismo da TV Atalai, é a força das comunidades que clamam, trazem as denúncias aqui para o Balanço Geral e a gente de forma democrática começa então a dialogar com as autoridades e chega água nas torneiras. É um direito de todos, não há como minha gente ficar sem água, principalmente em plena pandemia e agora eu sigo aliviada. Eu sei que a comunidade acordou hoje e pode então tomar um banho, ter dignidade para escovar os dentes, ter dignidade para esquentar uma água, para fazer o café, é isso aí. Vamos aplaudir mais uma vez, Cochinha. É isso aí, é assim que se faz, o serviço precisa chegar e aqui a gente ajuda você para que esse serviço chegue de forma rápida.